O diabo não vai colocar loucura na tua mente, a terceira irmã, tá bem? Não vai colocar loucura na tua mente, não vai, costuma ouvir vozes, costuma ouvir vozes, é um espírito de coraneirismo que vem perseguindo a ti, vai sair de ti agora e Deus vai devolver a ti inteligência que o diabo bloqueou a tua mente, vai devolver a ti inteligência. Salve agora mesmo, nome de Jesus, volte mais, este é livre, levante ele, este é livre. Shalom, se a minha melhorar, se eu venho da célula de Shimon, quando o apóstolo tocou em mim, eu senti uma sensação que eu nunca tive, eu senti uma libertação, porque sim, eu tinha uma preocupação, mas depois que ele proferiu aquelas palavras, eu me senti liberta. Eu digo obrigado, porque desde que eu entrei nesse ministério, eu descobri muitas coisas, aprendi muitas coisas com ele, eu agradeço por tudo que ele tem falado nos cultos, tudo que eu assisto sobre ele, isso transforma a minha vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho